Música Morreu em Porto Alegre aos 63 anos o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, em decorrência de um câncer. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino estava internado em Porto Alegre e faleceu no último sábado. No STJ, as bandeiras foram hasteadas a meio mastro, em sinal de luto. Em nota, a presidente da corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, lamentou a morte do colega. A justiça brasileira perde um de seus mais brilhantes e dedicados operadores. Segundo a ministra, Sanseverino teve uma carreira admirável e seu legado como jurista, magistrado e professor é uma inspiração. Ele deixa um exemplo de integridade, de amor à família, de amizade, de seriedade profissional e de preocupação verdadeira com a justiça em seu sentido mais profundo. Paulo de Tarso Sanseverino era casado e tinha dois filhos. Gaúcho de Porto Alegre foi promotor, juiz e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Também exerceu a função de professor de direito em várias instituições de ensino. Foi nomeado para o STJ em 2010 na vaga destinada a membros dos tribunais estaduais. Mestre e doutor na área cível, Paulo de Tarso Sanseverino, sempre atuou nos colegiados de direito privado do STJ, tendo ocupado a presidência tanto da terceira turma quanto da segunda sessão. A passagem pelo Tribunal da Cidadania também ficou marcada pela participação ativa no aprimoramento do sistema de precedentes, sobretudo como presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas. Em 2020, Sanseverino passou a integrar a Corte Especial. Desde novembro de 2021, era ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Em agosto do ano passado, ele havia completado 12 anos como membro do STJ. Legenda Adriana Zanotto